O senhor e meu pai são amigos de longa data. Muito embora o senhor não tenha levado isso em consideração quando puxou a arma pra ele no armazém do seu Manuel. O senhor pai me ofendeu. O senhor pai me ofendeu e em seguida se acovador, capazinho. Meu pai é um homem sensato, senhor Barão. Não perde a cabeça por pouco. Ele entendeu que seu acesso de fúria era coisa de momento. E com a graça de Deus não reagiu, muito embora tivesse motivos de sobra pra isso. Eu não tenho pelo seu pai, nem por nenhum outro familiar, seu menor apreço, Dr. Rodolfo. Se eu lhe peço pela última vez que o senhor saia da minha casa antes que eu me veja obrigado a tomar alguma atitude mais drástica. Senhor Barão, eu não herdei o bom senso do meu pai. Tampouco a ponderação. Portanto, se o senhor puxar essa arma, tenha certeza que terá que me matar se não quiser morrer. O senhor acaso está me ameaçando, Dr. Rodolfo? O senhor me ameaçou quando fez menção de puxar a sua arma. Você é mesmo muito atrevido, rapazinho. Se o senhor se sentiu ameaçado com as minhas palavras, eu peço desculpas, senhor Barão. Minha intenção não era, nem nunca foi, transformar essa visita num episódio trágico. Como eu disse, eu vim em paz, Barão. O senhor acaso achou em algum momento que essa sua visita me agradaria, Dr. Rodolfo? O senhor achou de fato que eu tornaria a recebê-lo aqui em minha casa de braços abertos? Ora, essa é muita ingenuidade da sua parte. Eu vim aqui disposto a lhe pedir desculpa, senhor Barão. Disposto a esquecer tudo o que se passou. Inclusive aquele triste e fatídico episódio que aconteceu aqui com o meu irmão. Seu irmão é um louco, Dr. Rodolfo. Um louco. É louco, mas é meu irmão. Eu sei que o senhor tem lá seus motivos para me querer longe da sua casa. Na verdade, senhor Barão, eu tenho consciência que errei quando me fiz passar por escravagista e conservador. Mas eu tive um forte motivo para isso. Se eu fiz tudo o que eu fiz, senhor Barão, é porque eu já amava a sua filha. Amava ou não? Eu amo a sua filha, senhor Barão. E quero me casar com ela. E esse é o propósito da minha visita. Pedir a mão da sua filha em casamento. O senhor ficou louco. Eu quero que esse casamento se realize, senhor Barão. De maneira decente, como convém a duas famílias ilustres como as nossas. Eu quero que ele seja abençoado por Deus, pelo senhor, pela baronesa, por meus pais. O senhor é um louco, barrigo. Como seu irmão. Ou pior ainda. Essa é a última tentativa que eu faço nesse sentido, senhor Barão. Eu prefiro tê-lo como sogro, a tê-lo como inimigo. Portanto, se isso não for possível, puxe a sua arma e a tire antes que eu saia por aquela porta. Porque eu vou levar sua filha daqui comigo. Meus respeitos. Insolente. Senhor Barão, nunca tirem um homem pelas costas se tiver a intenção de alegar a legítima defesa. Até mais vir. Maldito! Maldito! Seja como for, senhora, o doutor Rodolfo agiu de maneira correta. Mas não é isso que nós estamos discutindo, Bar. Não é isso. A questão é que o Ferreira não vai engolir a ameaça que ele fez. E não vai permitir que ele chegue perto dela outra vez. Mamãe. O que é, filha? Mãe, eu vou falar com o papai. Falar o quê? Sobre o meu casamento com o doutor Rodolfo, mãe. Pelo amor de Deus, filha, agora não é hora. É hora sim, mamãe. É hora sim. Filha. Filha. Ele não vai me obrigar a aceitar esse casamento com ameaças. Não vai! Não vai! O que vocês querem aqui? Eu quero falar com o senhor. Se o assunto for aquele infeliz, vocês estão perdendo o seu tempo. Eu não vou admitir de maneira alguma que vocês case com ele, senhora. Imagine, Cândida, que esse infeliz teve a ousadia de me dizer que leva a nossa filha embora daqui se eu não concordar com esse casamento. Eu vou mesmo embora com ele se o senhor não concordar com esse casamento, papai. O senhor não tem o direito de me separar do homem que eu amo. Não ouse falar desse jeito comigo, menina. Não ouse falar desse jeito comigo. É a minha felicidade que está em jogo. E eu vou lutar por ela, custe o que custar. Você está ouvindo, Cândida? Você está ouvindo? Eu estou ouvindo. E seja lá como for, eles vão ter a minha bênção. Eles se amam, Ferreira. Escolha a sua, papai. Ou o senhor aceita ele como genro e abençoe o nosso casamento. Ou eu vou embora daqui e me caso com ele sem a sua bênção. Você está ficando louca. Você está ficando louca. E você também, Cândida. As duas perderam o juízo. Nós ouvimos a sua conversa com o doutor Rodolfo. Nós ouvimos ele dizer que quer que esse casamento se realize. Conforme convém a duas famílias distintas como as nossas. E se ele teve a nobreza e a dignidade de vir até aqui e pedir desculpas? É porque ele ama a nossa filha de verdade, Ferreira. Isso me basta. Ele é um atrevido. Ele é um atrevido. Moleque. Moleque atrevido. É isso sim. Ele me faltou com respeito. Esse rapaz se humilhou vindo até aqui, Ferreira. E só não lhe beijou a mão porque você não permitiu. O senhor escolhe como vai ser esse casamento, papai. Ou entro na igreja pelo seu braço como sua filha. Ou eu faço como fez a Adelaide. Eu saio voando por uma dessas janelas para os braços dele. Sua licença. Volte aqui sim, moça. Volte aqui. Eu não tenho a venei. Volte aqui.